Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje retirando os kits do segundo circuito Rural Fast System que irá ocorrer amanhã, domingo de manhã às 9 da manhã retirada dos kits aqui no Sesc, passo fundo Pronto para a corrida Rural Fast System? Pronto, vamos lá, amanhã às 9 horas Olha o Tilson chegando ali para a retirada do kit Quantos quilômetros? 5 quilômetros 5 quilômetros, beleza, show de bola Então vamos lá, boa corrida a todos Kit retirado, vamos ver o que tem dentro do kit então Segundo circuito Fast System de corrida rural que acontece amanhã, domingo, dia 19 de maio de 2019 nas distâncias de 11 quilômetros e 5 quilômetros Música 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 Um abraço a todos, nos encontramos amanhã de manhã na corrida, boa prova a todos que vão correr, bons treinos a todos que vão treinar e corre professor!